O mar não tem marés a medir O mar que tudo junta, tudo separando Que todos vai trazendo e vai levando Vários planos O mar sustenta a infindável aventura Das ilhas que nele andam à procura Dos seus oceanos O mar não tem marés a medir O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem Alarga para São Miguel, ajeita o parnel e segue o Guaragem Arrima para a terceira, arranja maneira de molhar o bico Na graciosa dá beijos, acalma os desejos e ala para o pico Aí conversa primeiro com o baleeiro do Dias de Melo Engrossa-se a meio canal, sorri para o feial que dá gosto vendo São Jorge para nas velas e faz um coral com nove cagarras Nas flores cumprimenta o povo, encosta-se ao corpo e estenda-se a marras O mar não tem marés a medir O mar, o sem razão mais forte deste mundo Talvez por não pensar e ser profundo O nosso mar, o mar Enorme qualidade de estar perto Imensa negação do que é deserto Neste cantar O mar não tem marés a medir O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem Alarga para São Miguel, ajeita o parnel e segue o Guaragem Arrila para a terceira, arranja a maneira de molhar o bico Na graciosa dá beijos, acalma os desejos e ala para o pico Aí conversa primeiro com o baleeiro do Dias de Melo Engrossa-se a meio canal, sorri para o feial que dá gosto vendo São Jorge para nas velas e faz um coral com nove cagarras Nas flores cumprimenta o povo, encosta-se ao corvo e estende as amarras O mar não tem marés a medir